Em primeiro lugar, um especial agradecimento pela presença de todos aqui. Só o fato da gente ter tido essa aceitação de todos os colegas para um evento, assim já é um grande motivo, estímulo para nós. Acho que esse, não digo que tenha sido o primeiro, mas pelo menos nos últimos vários anos, é o primeiro evento que a gente faz com vários departamentos da Faculdade de Medicina juntos. E quando a gente percebe a presença de tanta gente, a gente vê que realmente era uma necessidade, que a gente tinha que fazer. Provavelmente nós estamos sentindo a mudança dos temas, nós estamos sentindo a mudança ou tecnológica, ou dos nossos alunos, ou mesmo uma vontade intrínseca de mudar, de fazer alguma coisa diferente, e que muitas vezes falta tempo no nosso dia a dia para a gente se dedicar a isso. E individualmente, espontaneamente, as pessoas começaram a estudar, a participar de eventos de maneira isolada. E a gente começou a ver pequenos movimentos, e um dos movimentos que houve foi aquele grande round do Hospital de Clínicas no ano passado, que tinha o título, Precisamos Falar Sobre as Aulas Teóricas, que foi um evento muito legal, teve uma boa participação. E a gente resolveu, então, fazer esse segundo momento, com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de espaço, para que as pessoas possam se manifestar efetivamente, fazer um processo bem ativo, digamos assim, para a gente ver se a gente consegue mudar. Existem algumas pequenas coisas, as pessoas estavam com dificuldade de ter acesso ao Wi-Fi, esse aqui, a gente entra na rede, muitos eventos, clica, já possui o cadastro, quando aparece quarto, não sei o que, sobrenome, ponham essas duas coisas, eventos dois, eventos dois, e depois, ordem, concordam, e por fim, lá tem que botar o nome e o número da cartela de identidade, a rede está funcionando bem direitinho. Acho que isso pode ser importante se alguém quiser. A surpresa, para quem a gente não tinha dito, quem está no PAP, quem está no estágio probatório, essa atividade vale como PAP. Vale como quatro horas. E o PAP. E as primeiras quatro, e as primeiras quatro. Primeiras quatro. Fala, fala que eu não vou achar. É uma coisa que eu não tinha dito. É uma coisa que eu não tinha dito. E aliás, não dizemos, não, se há em assoas, não é que não fosse a principal motivação para as pessoas, que as pessoas viessem, realmente que estivessem assim, de discutir, nem pensar, mas quem está no estágio probatório, em especial automática, de investida, depois só peça a incorporação dessas horas do seu PAP, que está autorizado. e nós vamos começar a fazer essas novas atividades também nesse sentido embora esteja eu aqui na frente que a gente tenha organizado, na verdade a direção da faculdade de medicina nós estamos aqui só no papel de facilitador a organização desse evento está a cargo de outras pessoas e as duas principais que se envolveram são a Cristiane Leitão e a Andréa Biolo são elas que vão coordenar tem outros professores envolvidos, vocês receberam a programação tem o Ricardo Guggenberger, tem a Cristina Norman, tem a Carice que estão envolvidos, então tem bastante gente que está preocupada que está se dedicando a isso e na verdade nós vamos tentar fazer hoje a gente vê que os alunos às vezes a gente prepara uma super aula e a gente não consegue que os alunos saiam no final da aula se eles não tiverem motivação quem conseguiu ler o texto quem estava escrito recebeu um texto para ler no tema de casa e a gente vê que se a gente não se envolve é mais difícil conseguir e isso que a gente vê também dos nossos alunos que a gente às vezes não consegue que eles participem ou se entusiasmem tanto pelo assunto quanto a gente gostaria ou quanto a gente é entusiasmado então hoje nós vamos fazer uma atividade efetivamente prática aqui nós vamos a gente tentou restringir ao máximo para que não tivesse alunos para que não tivesse gente de fora para que a gente se sentir absolutamente à vontade eu vou ser participante do grupo vocês não pensam que eu vou tentar estar trabalhando também eu não estou nenhuma experta nesse assunto vou estar participando de todos os grupos mas essa é uma mensagem absolutamente de boas-vindas vocês a partir de segunda-feira vão receber um Google Forms só para responder uma avaliação sobre esse evento sejam o mais sinceros possíveis a gente está tentando fazer aquilo que a gente acredita que é o melhor se tiverem outras formas da gente fazer o melhor se não for isso o melhor a gente precisa saber tá e a melhor forma da gente saber é a gente perguntar o que está se achando então eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos agradecer a presença da dupla que organizou e eu vou desejar para todos nós um ótimo evento e eu vou passar a palavra para Cristiano bom eu só vou chamar então o primeiro palestrante para o Ricardo bom dia a todos queria agradecer sobre a maneira a possibilidade de conversar com vocês sobre algo que é impossível de sintetizar em 10, 12 minutos e a ideia é de compreender na perspectiva de os nossos nativos digitais quem são os nossos nativos digitais o que eles pensam como aprendem porque eles nos desafiam de todas as formas a ideia de alguma maneira resumir como eu já disse uma tarefa impossível nos últimos 80 anos vou ficar um pouquinho fora como como a psicologia cognitiva nos últimos 70 80 anos e a neurociência nos últimos 70 anos tem trazido contribuições que de alguma forma tem sido aplicadas na prática e com demonstração com evidência empírica do ponto de vista da educação médica então a gente a gente parte lá de 50, 80 anos atrás com o funcionamento operante de Pavlov e Skinner e vem até o contexto atual onde a neurociência e a linguística aplicada nos fazem entender que em verdade nós estamos diante de comunidades de aprendizagem aprendizado expandido com a construção do processo de conhecimento passando pela escola pela teoria cognitiva construtiva humana mandura PAG uma produção de autores toda essa sequência que não tem como a gente entrar com detalhes mas ela tem algumas implicações diretas do ponto de vista que as escolas médicas em escala mundial vêm trabalhando o ensino baseado em problemas na década de 80 esse funcionamento é muito artificial em termos de tempo as estratégias baseadas em competências as estratégias mais recentemente chamadas das entrustable professional activities que agregam clusters agrupados de competência na perspectiva daquilo que o aprendiz pode fazer na prática com confiança com autonomia e assim por diante e mais recentemente pelo menos no nosso contexto a dimensão toda da aprendizagem de equipes tudo isso é muito importante e bebe na fonte dessas várias teorias seja do ponto de vista de teorias de aprendizagem seja do ponto de vista das evidências a preocupação toda é que a gente resista de todas as formas a ideia de que elas são ferramentas elas precisam ser usadas com cuidado mesmo num contexto em que a utilização de aplicativos nos parece ser tão fascinante tão expandida na perspectiva do conhecimento e tão desafiadora como a gente lida com esses elementos todos então se a gente vai olhar para esses 80 anos de uma ciência cognitiva e de uma psicologia do conhecimento da aprendizagem alguns alguns dos ensinamentos propriamente dito são bom estamos diante de um processo aprendizes estão envolvidos num processo onde eles são a liderança do processo e não nós do ponto de vista das teorias de aprendizagem dos achados empíricos que temos segundo não é uma carga cognitiva não significa um conjunto de conhecimentos que nós temos que apresentar para eles numa perspectiva de upload e download não é assim que eles conseguem processar isso demanda o processo demanda tempo participação ativa e reflexão e quando estamos falando de adultos se eles não se envolvem o processo se despotencializa sobre maneira mais do que isso a evidência desses 80 anos é de que o processo é sequencial significa que o que eu aprendi na anatomia e na fisiologia a forma como isso se deu vai interferir diretamente na forma como eu aprendo a patologia e a sêmio e essas coisas tem uma interligação muito maior do que a gente imagina e as evidências vão um pouco nessa direção segunda questão dessa trajetória é de que o aprendizado é contexto dependente o que significa que a gente na perspectiva dos alunos do milênio tem que olhar para o contexto de prática que deve refletir de uma maneira muito acurada o contexto onde ele desempenha se essas coisas não estão claras a gente não consegue fazer com que eles tenham a dimensão contextual que a gente chama de aprendizado contextualizado a cognição contextualizada se a gente apresenta uma perspectiva de partes não é possível esperar que eles consigam ver o todo outro ponto fundamental que é a experiência uma grande contribuição que Miller trouxe na década de 90 das competências médicas partindo do pressuposto de que eu sei eu sei como fazer eu desempenho eu faço mas modernamente esses conceitos chamados de uma pirâmide de Miller de competências foram revistos pelo casal Cruz e pela Arvon Steiner tendo a ideia de que na verdade talvez esse processo seja um pouco diferente não numa perspectiva tão racional escalonada mas inverso eu me identifico eu me identifico com a medicina de família eu me identifico com a ONCO eu me identifico com a cirurgia vascular o jeito como eles pensam com que valores eles têm que crenças deles comungam e a partir disso eu me identifico eu conheço eu demonstro e assim por diante então esse processo precisa ser vivenciado numa perspectiva mais digamos assim dinâmica do que propriamente uma pirâmide dentro dessa dimensão digamos verticalizada ao contrário porque a ciência da psicologia cognitiva a neurociência tem nos trazido vários elementos na ideia de que estamos diante de algo que é adquirido de um lado como fez o aprendizado e co-construído ou seja os alunos os aprendizes eles são agentes ativos e eles têm suficientemente capacidade de escolher aonde vão aplicar a sua atenção e esforço e as atividades portanto o que significa que dentro dessa premissa de que o conhecimento de um lado é construído co-construído compartilhado numa perspectiva muito mais horizontal do que imaginamos e adquirido o processo de feedback é condição se o feedback não é feito de uma maneira oportuna para não dizer sincronizada esse aprendizado se despotencializa do ponto de vista das aquisições específicas que em última instância se quer desenvolver e adquirir um outro ponto da psicologia cognitiva no sentido de que o conhecimento é adquirido e co-construído é que nós ou um contratado médico um plantonista um enfermeiro um membro da equipe multiprofissional nós somos agentes que participando desse processo todo de aquisição e construção do conhecimento a gente pode agenciar de uma maneira promover ou inibir o agenciamento dos alunos e a geração do milênio tem algumas especificidades em relação a isso que vale a pena a gente conversar sobre não talvez porque eles sejam diferentes mas porque tem evidências mostrando que isso efetivamente acontece dito de outra forma talvez de outras gerações a gente simplesmente não tem olhado para isso mas essa é uma outra discussão acho que quando a gente olha para a perspectiva da pedagogia para adultos muitas vezes a nossa tentação é ver quais são as diferenças entre a pedagogia o ensino como crianças aprendem e como adultos quando na verdade esse processo é muito mais em semelhança do que diferenças a maior parte de nós aqui é pai e provavelmente não repreendeu seu filho quando ele aprendeu a caminhar ou fez alguma coisa que não estava exatamente certa na utilização dessa daquela palavra mas muitas vezes a gente corrige de uma maneira que não é legal do ponto de vista da forma um aluno e isso tem uma implicação então da perspectiva da semelhança entre a pedagogia e a andragogia é que nós vivemos de feedback vivemos de um aprendizado internacional e esse processo ou se dá de uma maneira afetuosa horizontal ou ele potencializa sobejamente os ganhos disso e se tratando de adultos nós estamos falando de uma geração que tem seus valores que não são nem melhores nem piores do que suas gerações anteriores só são cada vez mais característicos e eles têm experiências que eles valorizam e essas experiências do ponto de vista da psicologia cognitiva precisam ser respeitadas do contrário como a interação não se dá um outro ponto importante acho que tende a ver com evidências empíricas que progressivamente a gente tem podido aprender com e elas vêm muito de várias áreas entre as quais a linguística aplicada eu tenho a sorte de fazer parte de um estudo do Ministério da Saúde que estava fazendo uma parceria com o hospital Ciro Libanês dentro de um programa todo de formação de caráter de especialização de conceitos de especialistas em saúde pública e utilizando conceitos epidemiológicos em parceria com pessoas da linguística aplicada do Ensinos liderados pela equipe da professora Ana Cristina Ospre gerar subsídios a partir de um análise da conversa e da interação ou seja a gente entender os processos em sala de aula fazer a transcrição dos turnos de fala utilizando uma codificação uma abordagem de base micro etnográfica para entender na sequência de turnos de fala o aprendiz ou os aprendizes e a comunidade de aprendizado que eles constituem como facilitador como professor como esse processo todo gera conhecimentos específicos seja um processo liderado pelo professor onde eu pergunto espero uma resposta especial e avalio seja onde eu crio uma estratégia de co-construção então alguém disse algo importante eu parto dessa premissa do crédito devido valorizo isso e trabalho na perspectiva de uma co-construção essas diferentes abordagens segundo alguns colegas da própria linguística aplicada da nossa universidade trabalham com a ideia de que eu vou mudando o processo ou eu crio um conhecimento de natureza reprodutiva que em algum momento pressupõe relações assimétricas do ponto de vista do ensino aprendizado e vai apontar na direção da reprodução um conhecimento que é legitimado o que esse professor vai pedir na avaliação ou eu construo isso de uma maneira onde eu permito essa relação de refloseamento ou seja eu vou construindo a partir então quer dizer que a tua opinião é essa como é que a gente lida com isso que conceito está embutido na tua ideia etc isso permite segundo a evidência empírica de trabalhar com a produção de recursos linguísticos de competência de participação e de um processo de cognição compartilhada e esse é um ponto fundamental que vai na direção dos nossos aprendizes do milênio porque em algum momento a gente traz lá da psicologia cognitiva da neurociência contribuições fantásticas cânimo raciocínio tipo 1 tipo 2 Cassidy traduzindo esse raciocínio na perspectiva do raciocínio clínico causal com uma base fisiopatológica e probabilidades quanto mais doente o paciente for na sequência fisiopatológica maior as probabilidades que ele tem de responder sim ou não as perguntas que eu faço anamnesia e a dimensão disso do ponto de vista de erros cognitivos de viés etc essas contribuições são importantíssimas mas de difícil aplicabilidade prática se a gente olhar que o indivíduo não é sozinho ele está interagindo com o paciente com o grupo dentro da perspectiva de um grupo de aprendizado onde eles são muito mais uma unidade com diversidade mas a dimensão individual ainda está suficientemente para ser esclarecida e dentro da ideia eles dizem bom isso é um dos 12 atividades em sala de aula é uma a função conversar sobre aulas teóricas é felizmente uma das 12 diferentes atividades que temos do ponto de vista do papel do professor e assim por diante então a parte legal da história é que as evidências que têm sido produzidas em tempo recente nos chamam a atenção com essa dimensão absolutamente compartilhada e mais do que isso co-construída no processo de aprendizagem não dá para deixar dizer que também isso significa algumas metáforas porque nós estamos o tempo inteiro criando metáforas de aprendizagem e ficamos refém dessas metáforas então a ideia moral dessa história toda é se ensinar a medicina virou uma ciência ensinar a medicina virou uma neurociência que envolve cognição métrica e cognição comportamentos hábitos não é fácil induzir mudança de comportamento ou construir isso na perspectiva de hábitos mas principalmente esse processo todo de aprendizagem pressupõe participação e construção e aí tem algumas metáforas que calam fundo quando a gente pergunta para os alunos 11 entre 10 disseram alguém já me disse que medicina é uma arte quando a gente vai problematizar isso muitos deles nos dizem é mas eu fiquei com a ideia de que então tem o da 20 tem o eu isso que a gente tem que trabalhar com eles a medicina não é mais uma arte ela até pode ser do ponto de vista da sua especificidade da sua dimensão filosófica mas ela se transformou numa ciência que pode ser ensinada que pode ser co-construída numa perspectiva de participação por que isso é tão importante? porque os nativos digitais entre outras características eles são não só multitarefas multimídias mas essa sua natureza pressupõe que eles sejam mais suscetíveis ao processamento da informação talvez menor performance para a memória do trabalho talvez maior tempo de aprendizagem em função de sobrecarregar o sistema todo isso faz com que alguns estudos sustentem a ideia de que o processo decisório acaba sendo reativo em função do sistema já com alguma sobrecarga e portanto eu talvez tenha até diante de um grupo que tem algumas características do tipo eu tenho menos metacognição que me dá conta de que nossa tem alguma coisa vibrando no meu bolso e eu talvez tenha que parar para prestar atenção na aula para olhar para isso então essas são evidências da psicologia cognitiva da psicometria mas também tem evidência dizendo que nenhuma das alternativas anteriores vale moral da história quem é efetivamente esse aluno do Mirene para terminar assistindo a Globo News uma semana duas semanas atrás a definição mais espetacular que eu já tive que é de um deles nossa geração é a mais conectada e a mais conectada e a mais desconectada fazemos tudo a partir dos nossos celulares assim nos sentimos cada vez mais isolados e solitários perdemos a troca humana e o toque humano é cada vez mais difícil conversar face a face essa geração é do pouco espaço compartilhado do fazer compartilhado do viver compartilhado do aprender compartilhado e essa é uma característica muito importante mas nós precisamos ajudar eles a fazer isso justamente então quem sabe ouvindo eles me deem mais um minuto e 23 segundos a gente tem um depoimento espetacular do Vitienzo Vitienzo Zaperon é aluno nosso Bom dia a todos meu nome é Vitienzo para quem não me conhece eu sou acadêmico de 10 primeiros semestres de medicina e eu vou me formar no fim do ano e esse ano eu faço parte também da gestão do centro acadêmico do CASDA como diretor de educação médica a gente criou essa diretoria no início desse ano porque a gente acredita que tem bastante coisa para fazer ainda pela educação e pelo ensino dentro da nossa instituição a gente tem desenvolvido um processo um projeto bastante legal como uma mentoria de pares junto com alunos de diferentes semestres o resultado está sendo bastante enriquecedor a gente pode eventualmente comentar sobre isso num outro momento nesse momento eu então representando o centro acadêmico que é o órgão máximo de representação vicente dentro da nossa instituição queria de coração agradecer a vocês nossos professores que estão dedicando o seu tempo e a sua energia para discutir as questões de educação médica e levá-las mais a sério no nosso cotidiano queria aproveitar também a oportunidade para formalmente nos colocar à disposição para construir esse processo junto com vocês de uma maneira horizontal que a gente consiga dar o nosso feedback e a gente acredita que essa é uma ferramenta especialmente valiosa na construção desse processo não vou me delongar agradeço o tempo do professor Ricardo a atenção de vocês e queria acabar aqui deixando uma pequena provocação no ar um desafio que cada um de vocês então consiga lembrar do tempo de acadêmico de maneira reflexiva e que lembre as mudanças que vocês um dia sonharam em ver dentro da nossa faculdade vocês vão ver que a gente não pensa tão diferente assim muito obrigado para todos e um bom dia esses são os nossos nativos digitais eles são voluntários e são generosos eles têm muito a fazer mas eles também têm capacidade infinita de reflexão basta que a gente permita que isso aconteça eles adoram desafios mas adoram mais ainda feedback essas são as características dessa geração e que de alguma forma a gente precisa contemplar ou seguir contemplando os nossos múltiplos processos e aqui queria agradecer a organização a faculdade de medicina as colegas que organizaram esse evento mas em especial chamar atenção para o fato de que dada a indissociabilidade do cenário de aprendizagem praticados entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Hospital Clínico de Porto Alegre nós temos sob a liderança dessas duas instituições todas as capacidades de cada vez mais ir ao encontro dessa geração do mineiro muito obrigado Bom, bom dia a todos ainda bem que nós temos o André aqui porque precisa nesse momento de apoio da geração digital há um tempo a prata afinal do ano passado né André eu comentei com ela que eu tive a oportunidade de visitar o blog que já tinha sido a segunda vez que eu estive lá não especificamente para conhecer ou entender a proposta da escola e ela assim ah, mas que bacana né podia a gente sentar e vamos ter um grupo na faculdade preocupado com essas questões de educação vamos sentar e conversar e quando ela fez esse convite eu tinha certeza posso conversar ali no bar né vai ser 10 pessoas e eu vou falar um pouquinho o que que eu vi e qual que tem sido a experiência visitando essas outras instituições em pós surpresa quando eu fiquei sabendo é uma agradável surpresa que esse evento se tornou algo bem maior e com mais responsabilidade então de dividir o André disse pra mim assim, rola um pouquinho mais porque já vai já vai entrar difícil em pouco tempo 15 minutos né passar toda uma uma estrutura uma dimensão do que que é uma faculdade de medicina top dos Estados Unidos né se não é uma das provavelmente se encontre entre as 5 melhores dos Estados Unidos é uma média estrutura muitos recursos é impressionante o que eles têm feito aplicando muitos dos conceitos provavelmente do que a gente vai estar falando aqui primeiro um overview eu pelo menos não tinha tanto conhecimento de como é o currículo médico nesses últimos anos ele sofreu bastante mudança nos últimos 10 anos nos Estados Unidos eu vou falar um pouquinho do currículo médico vou comentar alguns aspectos relacionados ao processo de ensino né os learning tools que eles têm usado cada vez mais falar sobre outras atividades que eles sofreram que são muito fortes dentro da estrutura e por último a estrutura de desenvolvimento dos professores que eles levam bastante a sério e tem investido muito nos últimos anos então aqui são os 4 pontos rapidamente que eu vou passar um ponto importante falando com alunos da faculdade ou quem ingressa num curso de medicina nos Estados Unidos é que eles têm que escolher hoje o que eles chamam de PEDS eles têm que escolher os TRACs que eles querem seguir ao longo da faculdade eles podem escolher fazer só o curso de medicina o MD only mas eles são muito encorajados a escolher outras titulações ou outros cursos ao longo do processo da faculdade de medicina um deles que é novo na Joe Hopkins que é um leadership em atenção primária isso não existia e eles podem escolher focar ao longo da faculdade só em atenção primária ou eles podem ao longo do curso de medicina fazer um PhD um mestre em saúde pública um MBA existe agora um MBA dentro de cursos da medicina e aspectos relacionados à tecnologia que é o INTE qualquer um deles eles podem cursar junto com o programa da medicina eles podem interromper normalmente eles interrompem o curso de medicina para fazer parte dessas outras desses outros TRACs então aqui isso aqui é um overview dos quatro anos de faculdade de medicina com as principais disciplinas eles têm os primeiros o primeiro ano e meio não completa o segundo ano eles estão de uma área mais básica 16 semanas só de produção fundamentos de saúde pública e começam um grande módulo que dura 18 meses chamado Dinto Society isso não é saúde de um hobby que existe em quase todos os principais cursos de medicina nos Estados Unidos mudaram para esse conceito que é agregar quase todas as disciplinas do básico junto com algumas disciplinas da parte clínica e levar o aluno a entender esses conceitos por sistemas e é separado por sistemas ao longo desse período todo tem um vídeo de um professor que em dois minutos explica qual é o conceito desse Genes Society O curso é chamar Genes Society porque reconhece que o individual variabilidade tinha dois grandes sources Uma foi a genética de cada pessoa, e a segunda foi a acumulada de experiências de cada pessoa. Então, a fazer uma semelhante não faz sentido nenhum. E nós somos muito fortes, em Johns Hopkins, para ter uma superação de saúde pública e uma superação médica. Então, nós somos bem-equipedos para apresentar, ensinar e ensinar e ensinar em base de biologia de medicina, e também mais social issues que expandam a população, rather than individual patients. Então, nós tentamos pull all of that together, decrease the lecture time, increase the sort of computerized learning tools that are now available, increase simulations, emphasizing patient safety, and cross-cutting themes, like professionalism, across the four years. And we also built in some novel things, that sort of a chronic concern about medical education, is that in the old style, where you sort of had two years of basic science exposure, the first year was just normal basic science, the second was abnormal, was pathology, basically. And then two clinical years, and many students, during their basic science years, would say, well, you know, I'm really interested in laying on the hands, why do I need to understand the Krebs cycle? And so it was only until they, after they got on the wards, and had the experience of managing a patient, let's say, in diabetic ketoacidosis, where the Krebs cycle is not working in many different ways, they would say, oh, gee, I wish I had paid attention to first year when I was studying the Krebs cycle. So we get them in touch with their patients as quickly as possible in the first year. And then we built in these intercessions between blocks and time in all four years. and in the first two years, the intercessions. Basically, this is the concept of gene society. These are six or eight weeks focused on respiratory diseases, the system cardiovascular, and then they pass on to neurociences, aspects related to mental health. In fact, it's a big change in relation to what we have today, 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 what we have in 2009. So, today, there are already several students who have been trained with this new curriculum. The second point is related to the type of environment and format of learning. And they have a very strong concept of what we are going to talk about today, of using the team-based learning method. Almost all the discussions are in small groups. And these small groups, sometimes, keep them at the same time. They make sure that these groups keep them. and keep them at the same time. They do a lot of the techniques of learning. So, to make presentations for the other colleagues, the groups, what they have learned, is something that is very incentivized. And they have an environment of simulation very rich. You can imagine that there are many laboratories. This is one of these laboratories. On the top of that, there is an anatomy. They still use the cadáver. A little bit, but sometimes. And on the top of that, there is a discussion, like we have here, a discussion of the equipment. We have the opportunity to participate, together, with a discussion of clinical cases, in a round. And it is very similar to what we do in the finals, the third and fourth year of the faculty. And the principal difference, and in this video here, more quickly than the previous video, they will comment, they have time protected for study. not to expect that they study at home, at night, after 8 hours. They have time to study. They have an adequate environment for, with all the technological resources or even a book, to be studying, and with teachers orienting them along the way of the faculty. The problem with those kinds of answers is the difference I have to treat, because imagine a tumor with really thick stromal tissue is kind of hard to manage. Today's students are different from students 30 years ago or 25 years ago. They learn in different ways, and so we're constantly in society exploring new ways to train our students. Previously, we all sat in lectures for, you know, hour after hour after hour. Now they can hear their, they can sit in the lectures, they can hear their lectures online. They can do six different things while they're listening to the lecture. They can listen to the lectures at 2x speed on their computer. And, you know, lecture's probably about half the time in the first years, and then small group is up the other half of the time. With your afternoons, mostly free, except for your clinical skills, which is very hands-on and fun. But, you know, the small group work is very interactive. It's case-based. It's just a great variety. to kids and kind of intellectually engage them like the day. Increase the computerized learning tools that are now available. Increase simulations, emphasizing patient safety and cross-cutting themes like professionalism across the four years. We want to make sure that prospective students understand that we recognize that they're different from students 25 or 30 years ago, so even if they don't know what those differences are, we know what they are. And then we're willing to change to adapt what we teach and how we teach to the people that we teach. And the third point, then, related to other activities. This is the site for almost two years from the faculty, and then they end up with other activities clínicas, that are more specific than ours. There are two activities that don't take much time, but that are obligatory since the beginning. They call it a discipline of scholarly concentration. It's four hours per week during the first year, e-mail, that they receive a tutor in relation to how will be the choice of your professional or your focus professional in the next few years. It's a partir of this activity that many people decide to go to a PhD or to a N-PhD, or to do a PhD, or to do a basic research, or to do, eventually, other activities, for example, to dedicate aspects of the community and other areas. they do it for two years and a half and it's a week so, it's obligatory. They are very stimulated to participate of activities, they don't call them extracurriculars because they are extracurriculars, they are part of the program, to go to the community and develop a project in the community. A project that can be related to health, education, research, but it does part of the curriculum and that is very important within the structure and then divulged between the colleagues. When we look all this activity, we are thinking if they will have all the training that they need. I have a impression that I have to say with some students, they are not concerned about the final of the medical at that time. the academic research that we have and to see form of medical medicine and three later he has to have helping the first of anos realmente não são tanto da teoria aplicada, mas muito mais da formação do indivíduo, da capacidade dele para depois seguir alguma dessas áreas. E o último ponto que realmente chama a atenção é a estrutura ou investimento que eles têm para desenvolver os próprios professores e os preceptos. Dentro da faculdade de medicina, vou mostrar, tem um office só para isso, faculty development, mas dentro da Universidade da Harvard eles têm o Instituto de Educação, que dá um apoio, dá um subsídio para todas as atividades dos professores. Quem tiver a oportunidade vale a pena visitar, esse aqui por exemplo é o site deles, onde eles oferecem para os professores ferramentas para melhorar suas metodologias de ensino, suas técnicas de ensino. Mais que isso, eles são obrigados a participar em alguma atividade, pelo menos de uma a quatro horas por semana, de melhoria da sua prática profissional. E isso faz parte, depois, de um mecanismo de avaliação de progressão do professor dentro da faculdade. Essas atividades vão desde aulas, mas normalmente elas envolvem um observativo. Alguém da escola ou do office acompanha o professor nas suas atividades e dá o feedback para ele, então ele está se desempenhando com os alunos. Quais são os aspectos que ele poderia melhorar, quais são os aspectos que eventualmente não estão adequados. Então, isso eu achei bastante interessante. E o último ponto também, eles têm uma preocupação muito grande em relação à avaliação dos alunos. Como os alunos são avaliados, tanto do ponto de vista formal de provas, quanto do ponto de vista informal. E existe um grupo de pessoas envolvidas em revisar todas as avaliações da faculdade. Que o aluno, desde a anatomia até a cirurgia, tem o mesmo mecanismo de avaliação das suas competências. Isso é bastante interessante de se pensar, eventualmente, né, Lúcia, alguma coisa na nossa faculdade. Eu acho que era isso que eu gostaria de passar para vocês. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a Lúcia o convite de estar aqui representando, de certa forma, a Congrade. E, na verdade, nós temos tido sempre uma preocupação com essa questão da capacitação docente. que, desde que eu tive da outra vez na Congrade, e eu vi que isso era uma preocupação do painério, uma preocupação da direção, entretanto, às vezes, a gente se sente um pouco inibido de tomar as primeiras atitudes e começar a criar a capacitação docente. Então, o que foi pedido para mim falar era um de métodos de educação ativa. E isso é... Existe todo um universo de métodos ativos que podem ser ensinados. E eu procurei pensar um pouco naquilo que a gente pode, de alguma forma, introduzir na capacitação dos docentes. Então, cada pessoa vai aprender de forma ativa a partir do seu contexto e do que lhe é significativo e relevante e do nível de competência que ela já possui. Então, desde que a gente é criança, a gente observa situações concretas, analisa, busca soluções, amplia a análise até que chega em uma generalização. Isso é um processo de indução. Na verdade, boa parte do nosso ensino está relacionado com esse tipo de processo, sobretudo no processo onde a gente está trabalhando com os pacientes na solução de problemas. Mas, além dessa sua situação de se aprender com a solução de problemas, a gente também aprende quando alguém mais experiente nos fala, que a gente chama de transmissão. Mas a aprendizagem por questionamento e experimentação é muito mais relevante para uma compreensão mais profunda, sobretudo para a modificação do comportamento. Quando a gente aprende por transmissão, a gente é exposto a teorias e ideias e essa exposição vai trazer um reconhecimento cognitivo desses fenômenos. Mas, de um modo geral, não modifica comportamento. A gente só consegue modificar comportamento quando aquelas teorias entram para o nosso mundo concreto e a gente experimente aquilo dentro do mundo real. O próximo. Por isso que... Por isso que o curso de medicina não poderia ser só teórico. Ele tem que ser necessariamente prático. Então, quando a gente fala em metodologias ativas, a gente entende que são as metodologias ativas que dão ênfase ao papel de protagonismo do aluno. A gente pode, claro, aprender de outras formas. Mas, de um modo geral, quando a gente utiliza uma metodologia ativa, o aluno se envolve, experiencia, cria hipóteses e... Enfim, se aproveita com conhecimento mais profundo. Modernamente, a maior parte das metodologias implicam em aprendizagem híbrida, que tem flexibilidade e uma forte mediação tecnológica. Então, do ponto de vista instrucional, quando a gente aprende, a gente trabalha em três grupos de atividade. A construção individual, a construção grupal e a construção tutorial. Então, na construção individual, é importante que o aluno tenha a possibilidade de percorrer um caminho que ele mesmo escolha. Isso implica em métodos de aprendizagem que podem ser da sua preferência. Por exemplo, estudar em livros, ver vídeos, entender mapas conceituais, ouvir instruções gravadas. Mas essa construção individual, que pode ser prévia ao encontro com o professor, num quadro de metodologia invertida, de aula invertida, ou depois, ela sempre tem que ser acompanhada por um período de aprendizagem grupal, onde essa aprendizagem é ampliada no envolvimento, interação e compartilhamento de saberes e atividades, e produções com diferentes grupos e com diferentes níveis de supervisão docente. E, finalmente, uma parte da educação é tutorial, onde o aluno aprende com a orientação de pessoas mais experientes e em diferentes campos de atividade. Isso ocorre na preceptoria e também no treinamento em projetos. Uma forma de estratégia de ensino-aprendizagem são as estratégias problematizadoras. Dentro dessas metodologias, nós temos a problematização e o ensino baseado em problemas. Eles estão parecidos, mas um pouco diferentes. Então, na problematização, um problema que é do dia a dia do aluno é avaliado através de pontos-chaves, se introduz uma teoria, se avalia hipóteses para a solução de problemas, finalmente uma aplicação dentro da realidade. e isso se termina numa reflexão sobre a realidade e numa possibilidade de transformação da realidade. Esse tipo de intervenção é o que a gente mais usa na preceptoria. Quando a gente usa o ensino baseado em problemas, é um pouco diferente. É uma situação-problema que é proposta pelo tutor. Essa situação-problema é investigada por um grupo de alunos, se estabelece objetivos de estudo, esse objetivo de estudo, os alunos vão para casa, fazem a exploração desses objetivos de estudo, isso volta para uma sessão de PBL, que gera uma síntese das soluções encontradas, e esse tipo de processo leva à aquisição de habilidades. Eu queria falar um pouco das modalidades de ensino de ambulatório que implicam em modelos estruturados de preceptoria. Eu trouxe para exemplo esse modelo, que é o preceptor em um minuto. É uma forma de estrutura que já é antiga, mas que vem sendo testada e que se mostra para a gente poder entender. Num primeiro momento, quando o aluno conta o caso que ele está vendo, a gente primeiro obtém o comprometimento. Isso é uma coisa que geralmente não se faz. Os alunos no ambulatório costumam dizer, imagina que pediam para vocês a mesma coisa que tinham que utilizar para nós, professora, eu vou te passar o caso. E na verdade, o que a gente espera é que ele se comprometa com o caso. Então, o primeiro momento dessa modalidade de instrução é perguntar para ele, o que você acha que está acontecendo e o que você faria nesse caso? Depois disso, que o aluno se compromete, então, com o que ele está fazendo, se estalece os pontos que apoiam a evidência, o que você considerou no diagnóstico diferencial, quais os fatores de risco para a sua hipótese, e depois se incita em regras gerais. Por exemplo, solicita um radioraio-xígitórax na avaliação dos quadros de supeita de abdome agudo. Por fim, se reforça o que foi feito certo, que nessas técnicas de modelo estruturado, você sempre dá o feedback, coisa que a gente costuma esquecer. E por fim, se corrige os erros. Essas formas de perceptoria estruturadas, que não são só o anonimino do perceptor, mas, mais modernamente, o SMAPS, que é uma estrutura muito parecida, mas com seis perguntas, elas já foram testadas e elas são melhores do que as técnicas de perceptoria sem estrutura. Aqui é um exemplo do SNAPS, mostrando que esse tipo de estrutura permite a maior aquisição de habilidade, isso é num ensino de ginecologia, e os alunos que são ensinados por metodologias estruturais, são mais capazes de adquirir habilidades, como, por exemplo, avaliar a subicite, avaliar a criança de mama. Por fim, eu queria falar um pouco de aprendizagem significativa. Isso envolve o ambiente favorável. É mais ou menos o que o Ricardo falou. É muito necessário que o aluno tenha um ambiente que seja acolhedor, horizontal, e onde a crítica não seja violenta. Isso associado ao conteúdo significativo do que está sendo ensinado, leva a um aprendizado significativo. Existem muitas outras metodologias ativas, que mudam os híbridos, que eu não vou falar porque a gente tem só dez minutos. A sala de aula repetida, que a Cris vai falar, o TVL, que é uma estrutura para grandes grupos, e a presidência de quatro a vinte projetos. E, por fim, eu queria dizer que quem ensina aprende a me ensinar, e quem aprende, ensina a me aprender. Então, é isso. Eu estou um pouco nervosa de dar aula. Mas eu queria dizer uma coisa, no fim das contas, que é que, na verdade, a gente tem sentido a questão do que a gente deve começar a fazer como treinamento para o professor. O que a gente acha, realmente, é que a técnica de preceptoria deve ser a primeira. Então, o que a gente está tendo a fazer? Congradinho a ideia. Estão já começando a fazer um programa de preceptoria que vai ser oferecido para os profissionais, para os professores, provavelmente, nos próximos meses, que é baseado nessas coisas que a gente considera que são importantes. Quer dizer, tem que ter um aprendizado que seja teórico, mas tem que ter uma parte prática, porque, senão, isso não leva à mudança de comportamento. E a gente tem essa ideia que todo mundo sabe todas essas coisas, que todo mundo assiste a feedback, mas não é isso que os alunos comentam. Os alunos, de um modo geral, ficam muito surpresos quando a gente dá um feedback para eles. Então, acho que essas coisas, se a gente começar a trabalhar, muda um pouco a realidade. Talvez a gente não chegue em um nível de construção como a John Pock, mas eu acho que a gente está muito atrás disso. E era isso. Então, obrigada. Tudo bem, pessoal? Agora vocês entendem o desespero quando começou a chegar a gente aqui dizendo aqui está a apresentação em PDF, aqui em PowerPoint, aqui no outro, meu computador não funciona, o vídeo não vai pensando. Mas realmente acha que eu sou um monitor. todo educador quer se sentir especial. Todo educador quer fazer a diferença na vida dos seus alunos. Mas, infelizmente, isso não acontece tanto quanto nós gostaríamos. uma pesquisa na Universidade de Nebraska perguntou para os seus professores você acha que a sua aula é melhor do que a média? Aqui à esquerda, aqueles que disseram que não, que estavam abaixo da média. E à direita, em azul, os que se consideraram acima da média. Então, nós todos queremos nos sentir especiais. Todos esses professores queriam se sentir especiais. Mas a realidade é que é muito mais difícil do que parece. E o que é que realmente impede essas pessoas de serem tão especiais quanto elas poderiam ser com seus alunos? Eu vou começar com uma pergunta simples com essas duas mesas. Levanta a mão quem acha que, quem percebe essa mesa aqui como sendo mais comprida e estreita. Ok. Agora levanta a mão quem percebe essa mesa aqui como sendo mais comprida e mais estreita. Para aqueles que já conhecem essa imagem, sabem que, na verdade, as duas mesas têm exatamente o mesmo tamanho. Mas o que está acontecendo aqui? Nós temos uma distorção de julgamento sistemática e previsível. E essas distorções acontecem com todos nós. São chamados, como o Pedro falou, viés cognitivos. O viés cognitivo nada mais é do que uma distorção de julgamento que é sistemática e previsível. Nenhum aluno, nenhum professor está imune a esse tipo de distorção. Ela acontece com todos nós. E, muitas vezes, entendendo esse nosso processo de decisão, entendendo principalmente onde é que esses nossos processos falham, é que nós vamos conseguir entender melhor, aprender melhor e ensinar melhor. Vou dar alguns exemplos. Vamos começar com otimismo ou a ilusão do otimismo. nós todos temos a tendência de superestimar a chance de que coisas boas aconteçam conosco e subestimar a chance de que coisas ruins aconteçam. Então, por exemplo, eu subestimo a chance de que eu venha ter câncer no futuro. E eu superestimo a minha longevidade. O professor de Nebraska superestima a qualidade da sua aula. O aluno superestima a qualidade do seu aprendizado. Obviamente, estatisticamente, isso nem é possível. Mas é mais um erro sistemático e previsível da nossa forma de julgamento. agora imaginem a seguinte situação. Todos nós já atendemos no consultório aquele paciente que chega, um paciente de 72 anos de idade, fazendeiro e torcedor de futebol, tabagista, que vem com nódulo pulmonar, biópsia, maligna. Nesse momento, vocês têm duas opções. Vocês podem partir para uma cirurgia ou para uma radioterapia. explicando o procedimento para vocês, que são os cirurgiões do paciente, eu vou dizer o seguinte. Para esse grupo aqui, eu digo que a cirurgia tem uma sobrevida em um mês de 90%. Para esse grupo aqui, eu digo que a cirurgia tem uma mortalidade em um mês de 10%. A mesma informação. será que a forma com que eu coloquei a informação vai mudar a decisão de vocês com os cirurgiões? Isso foi um estudo feito com cirurgiões em Harvard e publicado no New England. E o que se viu é que dos 40 cirurgiões desse lado da sala, quando eu falo em sobrevida de 90%, 34 falaram que eram fazer cirurgia. desse lado da sala, dos 40 cirurgiões, quando eu falei em mortalidade de 10%, de 34, esse número caiu para 20. Exatamente a mesma informação, apresentada de formas diferentes, leva a decisões e interpretações muito diferentes. Isso acontece com os colegas, acontece com os alunos, acontece com os pacientes. agora eu vou apresentar para vocês dois personagens. Alain e Bernardo. Alain é um rapaz inteligente, aplicável, exigente, obstinado e invejoso. Já Bernardo é um rapaz invejoso, obstinado, exigente, aplicado e inteligente. Alain e Bernardo são a mesma pessoa. Mas o que acontece? Quando apresentados de forma separada para grupos separados, as pessoas têm a tendência muito maior de gostar do Alain do que gostar do Bernardo. Isso é porque a gente chega a conclusões muito rapidamente e a gente tem dificuldade de sair dessa conclusão a qual a gente chegou e a partir daí nós relativamente aceitamos ou ignoramos informações para confirmar a nossa hipótese anterior. Então, por exemplo, nesse caso, se eu vejo que o Alain é inteligente e é aplicado, eu posso ver o fato de ser exigente como uma coisa gorda. Já o Bernardo, que é invejoso, é obstinado, o fato de ser exigente só confirma que ele não é uma pessoa boa. Ainda por ser exigente. Esse é o viés da confirmação, a tendência de selativamente aceitar ou ignorar informações para confirmar o que nós já pensamos. mais uma distorção de julgamento sistemática e previsível. Todos nós aqui já baixamos um antivírus que vinha com várias opções de configuração, mas uma dizia opção padrão. Quantas vezes nós não clicamos na opção padrão e tomamos uma decisão ativa de procurar qual realmente era melhor? é difícil. O status quo é muito sedutor, justamente por ser muito confortável. A forma com que nós ensinamos na faculdade de medicina tem certeza que é a mesma há pelo menos meio século. A própria medicina por milênios foi mantendo o seu status quo de ser baseada principalmente na opinião daquele médico clínico mais antigo, mais graduado. Nos últimos tempos, principalmente nos últimos 50 anos, tem acontecido um movimento muito importante da medicina baseada em evidências para buscar, aí sim, a melhor evidência que realmente funciona e isso se sobrepõe àquela opinião individual de cada médico. No ensino, nós estamos também há milênios ensinando da mesma forma. no momento, nós já temos evidências do que funciona e do que não funciona no ensino. Então, talvez seja a hora de, assim como na medicina, buscarmos ativamente sair do status quo e partir também para um ensino baseado nas melhores evidências. Então, a questão que fica é agora que nós estamos sabendo dessas distorções de julgamento que são sistemáticas e previsíveis, como é que nós podemos evitar? Talvez essa não seja a pergunta certa, porque é impossível evitar esses viés. Mesmo quando eu tirei as linhas das mesas, mesmo quando todos nós sabíamos que as mesas tinham o mesmo tamanho, nós continuávamos percebendo as duas como se fossem diferentes. Então, talvez a pergunta seja como podemos reconhecer? Porque é reconhecendo essas mudanças, essas distorções de julgamento que todos nós temos, que assim podemos corrigi-las. E, dessa forma, reconhecendo essas distorções em nós mesmos, nos colegas, nos professores, nos alunos, corrigindo quando possível, é que, dessa forma, cada um de vocês vai poder ser para o seu aluno ainda mais especial. muito obrigado. a gente quer dizer que eu e a André organizamos essa atividade, a gente fez uma atividade adaptada, conversa, e, então, a primeira parte vai ser essas perguntas agora individuais, depois a gente vai passar para os grupos, nos grupos a gente vai refazer as perguntas no grupo, vocês vão discutir entre vocês as respostas, então a gente não vai dar o feedback agora, a gente só vai dar o feedback depois, aí vocês vão ter um tempo para discutir, depois que terminar essa discussão, a gente vai, então, fazer o trabalho mesmo que vocês têm que fazer no mundo. a gente vai, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Isso que é muito recentemente. Eu fui nesse congresso de educação médica em outubro de 2017. E eu não quis ir leiga para o congresso. Pensei, vou ler uma coisa antes de ir, para fazer um estudo pré-aula, para ver se eu aproveito mais. E daí eu fiz uma pesquisa no PubMed. Botei lá, education, medical education, meta-análise. Porque eu gosto de meta-análise, eu faço meta-análise. Pensei, vou ler umas duas, três meta-análises e vou dar uma dominada no assunto. Mas daí vieram as meta-análises de simulação. Mas não veio bem o que eu queria, eram mais aulas teóricas mesmo. Não achei direito, não soube procurar. Fui leiga para o congresso. E assisti a aula dessa professora que se chama Madelana Patrício. Ela é da Universidade de Lisboa. Ela é uma professora empolgada, contagiante. A aula dela é excelente. E ela diz o seguinte. Que a gente tem que, da mesma maneira que a gente trata a medicina baseada em evidências, a gente deveria tratar o ensino médico. Da mesma maneira. A gente sabe, lê as evidências científicas e medicina, a gente deveria fazer a mesma coisa no ensino médico. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Um paciente aqui com insuficiência cardíaca. Essa foto me foi enviada para o professor Thiago Garcia. E daí um colega nosso atende esse paciente e diz o seguinte. Eu dei furosemide de goxina e ele ficou ótimo. Diminuiu o edema. Está super bem. Vou manter ele assim. E aí vocês vão me dizer o seguinte. Mas como? Tu tem que ler as evidências científicas. Tu tem que dar os outros remédios que aumentam a sobrevida do paciente. Senão, tu vai estar fazendo má prática clínica. E eu não quero fazer má prática didática. Então, essa professora apresentou para mim esse site, que é do Best Evidence Medical Education, que é como se fosse a Cochrane da Educação Médica. Aqui eles dizem como fazer as revisões sistemáticas em Educação Médica. Tem protocolos como devemos fazer. É um pouco parecido com o que a gente está acostumado a fazer, a revisão sistemática e meta-análise, mas tem algumas particularidades em Educação. Alguns desfechos diferentes, algumas coisas que a gente não está muito acostumada. A professora, aquela Madalena Patrício, ela é a chair dessa instituição aqui, que é o Best Medical Education. E nesse site eles já têm 49 revisões sistemáticas publicadas e 20 em preparação. Se tu quer fazer uma, o cliente faz na Cochrane, tu faz um protocolo, envia para eles e fica lá registrado o que tu está fazendo naquela revisão sistemática. Interessante, eles têm revisões sistemáticas, mas eles não têm meta-análise. O que eu acho adequado, porque na grande maioria das vezes é bem difícil limitar essa evidência para fazer uma meta-análise. E as que eu li deles, eu não li as 49, mas assim, me parece super criterioso, adequado e honesto, né, de uma maneira que é feita. Eu vou falar de duas técnicas que eu revisei a literatura e fui olhar as evidências sistemáticas. E não vou poder falar de todas, porque é pouco tempo, mas eu escolhi duas simplesmente porque são as que eu gosto mais, que eu acho mais interessantes, assim, então é só esse mesmo critério. A primeira é a sala de aula invertida, que muitos de vocês são bem acostumados. Vou falar rapidamente assim, em vez do professor dar uma palestra e o professor para o aluno para casa fazer exercícios, é o contrário, o aluno tem que preparar algum material em casa, tem que ler, ver um vídeo, assistir uma palestra gravada em casa e na aula o que ele vai fazer é responder exercícios ou fazer um caso clínico e vai ter o professor para responder perguntas, basicamente isso. Tem uma meta-análise, que não é daquela best evidence medical education, publicada em março desse ano, que analisou, então, estudos que avaliaram essa sala de aula invertida versus alguma outra intervenção. Nesse caso, todas as salas de aulas invertidas usavam alguma coisa na internet, ou vídeo, ou palestra, alguma coisa gravada na internet. E eles conseguiram achar 28 estudos. E aqui está resumido, então, a meta-análise. Vocês podem ver aqui o diamantezinho, teve uma melhora de 0,33 desvios padrões na nota dos alunos nas provas, mais ou menos isso, tá? Tá aí, obviamente eu fui olhar com detalhe cada artigo, assim, né? E eu vi que só esses quatro são ensaios plenos randomizados. E os em verde não trouxeram benefício de aumento dos scores. e azul, tá, é, depende da cor, né, que você chama. É, pra mim, era pra ser rea, era pra ser rea das robôs. E em rosa, roxa, tá, foi o único ensaio clínico organizado que trouxe benefício. É um ensaio clínico de ensinar eletro, que trouxe benefício nessa sala de aula invertida. Então, a maioria não é ensaio clínico organizado. Ou é, concomitantemente, um grupo recebe ou não aquele tipo de intervenção, mas é organizado, ou é controle histórico, dessa, mais ou menos dessa maneira. A segunda que eu vou mostrar é o aprendizado baseado em times, que foi o que a gente fez agora, em equipes, né? Daí, então, eu também fui olhar e disso tem essa revisão. Ah, vocês, então, sabem mais ou menos agora como é que é, né? Que tem a preparação, garantia do preparo e aplicação dos conceitos. Que tem um dos artigos aí que vocês receberam. E aí tem essa revisão sistemática da BEST, Evidence Medical Education. Então, não é uma meta-análise, é só revisão sistemática. Eles acharam 14 estudos. Isso também é de 2013, não é tão recente. E foi feita, então, uma revisão sistemática sem meta-análise. Dos 14 estudos, 10 tinham benefício e 4 foram neutros. Quer dizer, os dois tipos de intervenção foram semelhantes nas notas dos alunos, tá? E a intervenção controle poderiam ser várias coisas. Poderia ser ensino baseado em casos, em pequenos grupos. Um ensino bem interessante, que é um blended learning. Tipo, uma mistureba. Dá um pouco de aula teórica, um pouco de pequeno grupo. Ou o ensino individual, o aluno se vira, estuda como quer. Ou palestras, tá? Nessa revisão sistemática, só tinha um ensaio clínico normalizado. O resto era tudo meio que observacional, assim. Eu fui olhar esse, então, pra ver o que ele tinha. Nesse ensaio clínico, o resultado é que não foi diferente entre os grupos. Mas, é de patologia, assim, pra alegrar a professora. Eles estavam aprendendo esses módulos aqui embaixo. E deles pegaram os alunos do quartil inferior. São alunos que não vão tão bem nas provas. E nesses alunos, ter feito o team-based learning, comparado com o aprendizado baseado em casos, eles tiveram melhores scores. Então, talvez, alunos que tenham um pouco mais de dificuldade, esse método seja mais interessante. Tem alguns outros estudos que mostram isso, tá? Alguns ensaios clínicos mesmo. Que, talvez, o que a gente faça a diferença é que os alunos com mais dificuldade. Quem vai bem, não precisa de professor pra parte teórica. Estuda de qualquer jeito, autodidata, sei lá. Mas, quem tem um pouco mais de dificuldade, talvez sejam esses que vão se beneficiar mais na intervenção. Então, eu tenho que ser bem criteriosa como eu sou e como eu aprendi a ser. em medicina baseada em evidências, né? Que os ensaios clínicos não são muitos pra algumas outras métodos. Por exemplo, problem-based learning, aprendizado baseado em problemas. Tem mais ensaios aprendizados. Mas eu vou dizer pra vocês que não é uma abundância, que nem a gente tá quando se tomado em medicina, tá? É menos. E vários deles tiveram resultados meio que semelhantes de um e do outro, tá? Então, eu tenho que ser criteriosa em dizer isso. Mas eu também tenho que ser justa e dizer o seguinte, que a grande parte dos controles já é em metodologia ativa. Eles estão comparando team-based learning com problem-based learning. Eles estão comparando com estudos precisados em pequenos grupos, que a gente já sabe que é melhor do que uma aula teórica, né? Com, sei lá, durando uma hora. Então, eu tenho que ser justa que, às vezes, a gente não vê benefício, porque o controle já é muito bom. E também porque os estudos são bem pequenos, talvez não tenham poder pra ver benefício. E quando se faz essa análise pós-hockey, pra ter os alunos que não vão tão bem, é onde se acha o benefício. Que é isso daqui, né? Alunos que não vão tão bem, talvez, sejam os que mais se beneficiam. Mas aí eu quero perguntar outra coisa pra vocês. Qual é o desfecho, na real, que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar a nota na prova? Será que é isso que eu quero, né? É o jeito mais objetivo e fácil da gente conseguir fazer uma nota análise, né? Mas a gente tem que pensar nos outros desfechos. Eu tenho que ver também outras coisas que se vêem em educação médica. A reação do aluno. Ah, foi super prazeroso aprender assim. Foi ótimo. Eu fiz uma vez, esse Sócrates, um pouquinho diferente com os alunos da Endocrino, que é uma coisa com competição que dá pra fazer no Sócrates. Tu pega equipes e aí põe lá cores. E assim, foi super divertido, os alunos. Eu me diverti, sabe? Então, sei lá, se foi um aprendizado em um ambiente mais favorável, né? Isso aí talvez tenha alguma repercussão. Além disso, se o aluno, além de conhecimento, adquiriu habilidades também, que é importante. E se ele mudou o comportamento, que é a coisa mais difícil da gente mudar. Ele pensava de um jeito, depois da minha aula ele vai pensar do outro, né? Então, são coisas bem mais difíceis de dirigir nos ensaios com os formalizados. E daí, quando eu vi isso, eu pensei, ah, é difícil de fazer esses estudos, né? Admirei as pessoas que fazem e aí que eu tenho vontade de fazer, porque quando a gente tem o desafio, né? Daí daqui a gente mais quer fazer. E daí eu não quero deixar vocês com a impressão errada, assim, ah, você é melhor, não é melhor? Tem pouco ensaio clínico, né? Eu quero dizer pra vocês, assim, que eu não tenho dúvida que isso é melhor do que isso daqui. do meu computador, tá? Uma aula que eu dava até recentemente, que se chamava Todo Diabetes. Então, eu tenho convicção, e pelo que eu estudei, que uma aula de uma hora convencional, tipo palestra, cheia de coisas escritas nos slides, isso é pior do que qualquer coisa. E eu não sei se eu consegui convencer vocês disso, mas eu já me convenci, não dou mais aula assim, sabe? Assim, abandonei, não dou mais aula ruim, me nego a dar aula ruim, não uso mais esses slides motivos e faço tudo novo, tá? E então, eu vou finalizar dizendo que eu acho que a gente tem um longo caminho, eu me coloco aqui no início, tá? Mas pelo menos é um caminho legal, bonito, né? Me parece, pela frente. A Best FDs Medical Education tem 19 anos e 49 revisões sistemáticas publicadas, só que é muito pouco, se a gente for comparar com a Cochrane, que tem 20 anos e tem mais de 7 mil meta-análises publicadas. Então, me parece que está, assim, ainda começando, e tem muita coisa para fazer. E eu gostaria de ver a Famedia inserida nisso, que a gente começasse a aplicar nos alunos, planejar, fazer meta-análise, decisões sistemáticas, estudos, e começasse a discutir o que a gente está fazendo aqui. Obrigada. Antes de começar, oficialmente, eu queria só fazer duas menções aqui, né? E é um agradecimento, mas o que menção? Que é um para a nossa diretora, né? Que eu acho que, assim, a gente não está aqui... Não, assim, a iniciativa, a confiança, né? Assim que teve, a Lúcia se colocou nos grupos, mas ela não só abriu as portas, assim, ela participou também, né? A pensar, organizar o evento, a estratégia, né? De trazer todo mundo aqui o apoio. Então, eu acho que isso foi fundamental mesmo, né? Então, eu queria agradecer, parabenizar, assim, em nome da organização mais formal do evento, né? E agradecer também, eu acho que a gente foi uma parceria, assim, eu e a Cris, né? Mas a Cris realmente, assim, se aprofundou nisso, assim, se apropriou de muitas coisas para a gente estar aqui hoje, para tudo funcionar, assim. Então, eu acho que tem um érito especial, assim, no evento no dia de hoje, né? E eu queria fazer essa bênção. E, pessoal, assim, a gente se colocou isso, assim, é possível produzir evidências sobre o ensino médico da Famed, mas eu vou mudar um pouquinho o tema, tá? Porque a gente se entusiasmou, assim, eu acho que, né, olhou bastante as evidências, assim, mas a gente chegou à conclusão depois, e ao longo da caminhada e dessa construção da atividade de hoje, que talvez essa não seja a pergunta mais importante nesse momento. Assim, né? E eu acho que montar essa atividade, estar aqui com vocês, nos fez refletir algumas coisas, e é mais isso que eu vou trazer, assim, como finalização, tá? Uma dessas é, assim, a gente entender quem nós somos, né? E acho que todo mundo aqui tem certeza que pertence a instituições que são fortes, que são grandes, né? Que podem e que fazem muito, né? Nós temos uma faculdade, uma universidade que são muito grandes, muito sólidas, que têm muita história. Nós temos um hospital universitário fantástico, né? Nós temos vários cursos de pós-graduação, nós produzimos muito conhecimento, especialmente na área médica, né? A gente faz muito de medicina baseada em evidência, a gente faz muito de pesquisa básica, de pesquisa organizacional, né? Então, a gente é muito forte. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. O segundo ponto é que eu tava me questionando, assim, desde que eu entrei como docente, né? Na faculdade. E talvez uma sensação que eu tenho ainda é que nós não somos algumas coisas, né? Eu acho que eu nunca senti, assim, que a gente talvez, como uma faculdade, todo mundo junto, esteja com foco naquilo que a gente tá aqui hoje pensando, né? Assim, a gente pensar como grupo, como reestruturar algumas coisas aqui dentro, como construir algumas coisas aqui dentro. E eu acho que esse talvez seja um sentimento, né? Que eu não gosto muito de ter sentido, assim, mas que talvez esteja começando, né? A ficar mais claro que tá mudando, né? E essa aqui é uma foto de hoje, né? Mas é uma foto já, assim, que eu acho que a gente, né? Ter proposto atividade, ter tido tanta gente interessada, né? Que não só se inscreveu, mas veio, né? Porque primeiro a gente pensou, ah, ninguém vai se inscrever, vamos botar 80 vagas e se não tiver 30. E aí aumentou pra 100 e teve lista de espera, né? Então, assim, essa motivação realmente surpreendeu, né? Positivamente, assim, eu acho que isso a gente fica muito feliz, né? E a gente sabia que as chances do evento, enfim, não funcionar como a gente planejou e a gente tá aqui se expondo daqui a pouco e a gente tá com gente que é muito mais experiente, né? Em muitas dessas atividades, assim, a gente não quer ensinar ninguém, a gente quer realmente ajudar a construir uma coisa de grupo aqui, né? Então, eu acho que é uma mensagem muito clara, assim, de que a gente quer e um pouco do que a gente tentou abordar aqui, isso aqui também, né? Um pouco do que a gente viu, a gente tá tentando aprender como fazer, né? Como é que se aprende, como outros lugares de excelência estão fazendo, que metodologias a gente pode usar, que tecnologias a gente tem que se apropriar pra fazer. Então, eu acho que essa é a construção mais importante agora, né? Da gente saber como a gente vai fazer isso. Aqui é um slide que eu usei lá no grande round, né? Mas como é que a gente vai conseguir sair dessas situações, né? Da mudança na prática da medicina, de ter alunos desmotivados, de ter a heterogeneidade cada vez maior que a gente tá vendo e conseguir chegar em estratégias e colocar em prática essas estratégias que nos ajudem a desenvolver o raciocínio, a motivar e buscar aqueles alunos que estão com mais dificuldade e fazer com que eles também venham a ser bons médicos, né? Médicos que a nossa casa gostaria de formar. E um pouco do que a gente trouxe aqui também, né? De experiências de fora, assim, mas eu acho que é pra gente pensar que pra gente conseguir fazer tudo isso, a gente tem que realmente repensar algumas coisas que a gente tá fazendo no dia a dia e a provocação aqui da atividade, prática e tudo é que todo mundo realmente trouxesse aquilo que faz no dia a dia e pensasse uma forma de talvez fazer um pouco diferente, talvez fazer um pouco melhor, né? E a gente já viu que várias pessoas se motivaram e já estão pensando em como fazer, melhorar, enfim, propor algumas atividades de fato pra começar a implementar isso, né? Claro que pra conseguir a gente tem que se despir um pouquinho assim da forma como a gente vê algumas coisas e tá preparado pra ter algumas surpresas, pra enxergar coisas um pouquinho diferentes, né? Pra gente se enxergar um pouquinho diferente, pra ouvir mais, ter mais alguns retornos em relação a essas atividades, mas eu acho que realmente é um caminho que a gente tem que perseguir. E eu acho que muito do que vocês trouxeram aqui naquelas perguntas que a gente colocou, né? Passam por isso aqui, né? Eu acho que algumas coisas que a gente vai trazer como sugestão do encontro, né? E eu tenho certeza que a direção vai estar muito disposta a trabalhar em cima disso, é na nossa capacitação pra gente poder ir adiante, no planejamento, que é mais de base aqui, né? Mas muito do que essas universidades fizeram foi, assim, uma mudança que eles chamam a atenção, foi metodológica, foi estrutural e foi cultural, né? Então, assim, a gente tem que estar aberto e tem que estar construindo isso daqui pra frente. E aí, eu acho que o que a gente vai gerar de evidência, como a gente vai construir o ensaio clínico que a gente queria, né? Desde o começo, vem um pouquinho depois. Porque eu acho que a gente tem que estar se apropriando do que a gente quer fazer. A gente tem que estar formado pra fazer bem, né? E aí é que a gente vai poder, enfim, estar pensando melhor em como a gente vai conseguir construir isso. Então, eu queria encerrar essa parte, assim, agradecendo a presença e a participação de vocês. A gente viu que todo mundo estava ali nos grupos realmente discutindo, construindo, concordando ou não, mas querendo propor e construir essas atividades. Então, esses aqui são vocês que estão trabalhando, se esforçando num sábado de manhã. Então, a mensagem é mais essa, né? De parabenizar, de agradecer a todo mundo e que a gente consiga crescer como grupo. Obrigada. Bom, eu comecei na hora, às oito e meia, e nós vamos terminar na hora, ao meio-dia. Essa mensagem é absolutamente de agradecimento e eu acho que é uma coisa que é importante que ficou bem clara, assim, não tem como a gente melhorar se a gente não estudar. E não é vergonha, nas grandes universidades, como foi citado, a Carize trouxe isso, quatro horas de capacitação de professor por semana. Isso é muita coisa. Então, assim, vamos... A gente pode descer do pedestal, a gente pode mostrar que a gente tem pra aprender, que a gente acredita no ensino, que a gente acredita que o estudo faz a gente melhorar. Eu acho que isso a gente tem que ter bem presente e que nós também podemos melhorar se a gente se dedicar e se a gente participar ativamente. Se nós estamos acreditando que a metodologia ativa vai ser melhor para os nossos alunos, quem sabe a gente também se aproveita delas para a gente aprender melhor. Então, assim, óbvio, institucionalmente, a faculdade de medicina está com toda a vontade de que a gente melhore. A representação... Nós temos professores de todos os departamentos, nós temos 30% dos professores da faculdade de medicina aqui reunidos. Isso é muita coisa. Se a gente pensar num encontro inicial, eu tenho certeza que esse encontro vai ser mais motivador, vai ser mais gatilho do que qualquer coisa. independente de breve a gente fazer outro, que eu espero que a gente faça outros, eu acho que tem um monte de coisa para a gente discutir, coisas que geram dúvida, que geram ansiedade para a gente, que a gente pode trabalhar. Avaliação. Avaliação é quase uma palavra perigosa de se dizer, que a gente tem medo de falar de avaliação, mas será que a gente não pode aprender um pouco mais sobre avaliação? O que nós vamos aprender mais? Então, a faculdade de medicina está afim que a gente melhore, instituição, eu acho que quem está aqui está afim de melhorar, e o resultado final disso é nós cumprirmos melhor o nosso papel social. Nós somos pagos por uma sociedade, e nós temos obrigação de devolver para essa sociedade profissionais competentes para ajudarem a resolver os problemas da sociedade. Eu acho que essa é a nossa missão, eu acho que isso nós temos que ter bem presente, nós somos formadores de pessoas, e nós temos que ver de que maneira a gente vai fazer o nosso papel melhor. Então, eu agradeço imensamente a disposição do Deco, da Andréia, da Cris, do Pedro, da Cris, Tina Neumann, da Carice, do Ricardo, dos que falaram, dos que vieram, a Cris também combinou com o pessoal da SEAD para filmar o nosso evento. Então, todo mundo que veio, o nosso muitíssimo obrigado, um excelente fim de semana, e segunda-feira a gente continue motivado para efetivamente mudar o mundo. Obrigada. Obrigada.